E sobre o trânsito de Goiânia, nós conversamos agora com o secretário municipal de mobilidade, Marcelo Torrúbia. É Torrúbia mesmo, né? Isso, Torrúbia, Marcelo Torrúbia. Obrigado pela sua vinda, boa noite. Boa noite, Carlos Magno, boa noite, Fernando Arcanjo. Obrigado pela oportunidade, a gente veio aqui um pouco discutir sobre esse assunto que impacta a nossa capital de grande forma, que é o trânsito. O trânsito hoje é qualidade de vida, ninguém quer ficar parado no trânsito, então a gente tem que buscar soluções, a gente tem que continuar resolvendo os problemas da nossa cidade aqui, que um deles é o trânsito. A Fernanda terminou a reportagem dela falando sobre que precisava ser tudo ao mesmo tempo para deixar o trânsito mais louco ainda? A gente está com várias obras espalhadas em Goiânia, tanto de recapiamento, tanto de drenagem, obras importantes para a capital, que o prefeito vem lançando cada vez mais. e acredito que com o melhor planejamento de intervenções, a gente consegue organizar o trânsito um pouco. Então, essa é uma pauta que a gente vem discutindo sempre com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Comunicação, para a gente informar sempre os motoristas, os desvios que eles devem fazer, o que eles devem procurar, as rotas alternativas. A T9 é um grande exemplo nosso hoje, que a gente fez a faixa reversa e a gente viu que não está dando certo. A gente vai buscar alternativas, porque a T9 tem a T8, paralela a ela tem a T63, então dá para ter rotas alternativas para a população. Então, é isso que a gente vem buscando cada vez mais. A faixa reversa, vocês tentaram implantar ela na Castelo Branco, não funcionou desde lá. Quando se tenta implantar nas obras, é a mesma confusão. Hoje, a gente presenciou na Avenida Independência, o motorista vai, quando ele se depara com aquela situação, ele tenta fazer o gato e voltar. Então, está virando uma baderna nesses locais. Vocês já estão buscando outras alternativas, então? E quais seriam? A gente está buscando algumas alternativas, as pessoas procurarem as ruas paralelas. Em alguns pontos de independência, a gente não consegue não fazer a faixa reversa, porque tem pontos que eles não conseguem alcançar o destino final dele. Então, quando a Independência vai passar em algum local que não tem uma rua paralela, que vai servir de servidão para a população, a gente vai ter que fazer a faixa reversa. Porque se a pessoa chegar lá e ela não tiver como chegar no destino final, ela vai ficar mais indignada ainda. Então, a gente está buscando soluções, a gente está mapeando as rotas para as intervenções da cidade agora no momento. O secretário, o que está acontecendo com os semáforos de Goiânia? Qualquer chuvinha, qualquer trovoada, eles já desligam. Mas quando funcionam, não tem uma onda verde, não tem uma sequência. Por que eles são assim? Hoje a gente tem um grande problema dos semáforos, que a gente está com a sincronização dele manual. A gente já está com o projeto em andamento, com o processo de estatório em andamento, para a gente fazer a sincronização de forma através de um software. Isso é um grande avanço para a nossa cidade. Hoje o técnico vai lá e sincroniza um semáforo, sincroniza um manual, sincroniza o outro e sincroniza o terceiro. Se acabar a energia nesse do meio, todos vão ficar desincronizados. Então, principalmente nesse tempo de chuva, a gente tem grande dificuldade de sincronizar o semáforo e a solução mais rápida e mais eficaz é o software, que a gente está buscando solução. E ser arcaico demais, você pensar que aquilo é controlado manualmente. Isso explica o caos que virou a cidade agora com a primeira chuva que deu. E por que eles desligam tão facilmente? A maioria das vezes é queda de energia. A gente tem feito um trabalho em parceria com a Equatorial. A gente está com um grupo formado. Nos principais pontos da cidade, onde acaba a energia, a Equatorial a gente informa eles, eles entram em contato com a gente, a gente já vai lá, já faz o reparo rapidamente, os nossos agentes de trânsito ficam lá, dando total apoio. E o principal ponto é a queda de energia, mas a gente consegue solucionar rápido em parceria com a Equatorial. A gente, quando olha o trânsito de Goiânia, os horários de pico são todos os dias os mesmos pontos de congestionamento, os mesmíssimos. A gente vê a Alameda Contorno, a gente vê ali em frente ao Campo do Goiás, na 85, a gente vê a Praça Cívica, aqui na T3 também. Qual que é a dificuldade de pegar exatamente esses pontos problemáticos e melhorar a engenharia de trânsito ali nesses locais? Esses locais que foram citados agora, um dos principais problemas de trânsito dele é a sincronização semafórica. Tanto a 85, a gente vê que, dependendo do momento lá, não está sincronizado. E a gente tem buscado essa questão de mobilidade, a gente está estudando alguns métodos para destravar o trânsito. E tanto é a Alameda Contorno, que é a continuação da terceira radial ali, a gente já tem um projeto pronto, específico para aquela região, onde a gente vai ter que entrar um pouco no parque para resolver o problema. Ali hoje a região está bem congestionada, visto que Goiânia hoje está com grande fluxo de veículo, Goiânia hoje tem quase um veículo por habitante. Então, a região mesmo, tanto na região sul, que é a 85, a T30, a T3, quanto ali na região leste, que é a Alameda Contorno, no sentido Parque Ateneu ali, está bem sobrecarregada e a opção ali é a gente fazer obras que reparam o trânsito. Essa sincronização eletrônica dos semáforos é uma coisa para já, é um projeto mais a longo prazo? Não, a quando seria? Esse software é prometido faz tempo, hein? É, faz tempo, a curto prazo, o processo hoje já, a gente já está fazendo os reparos final nele, a gente teve alguns questionamentos de algumas empresas que vão participar do trânsito licitatório, a gente fez os reparos, a gente agora vai montar o edital e vai lançar na praça para a licitação, a gente quer licitar ainda esse ano. Alguns radares, desculpe, alguns radares de Goiânia, a maioria deles está desligada, o que que houve? Hoje o contrato de radar nosso, ele está num contrato emergencial, visto que quando eu tinha acabado de entrar na secretaria, ele estava vencendo o contrato. A gente fez um contrato emergencial com a empresa ganhadora do trâmite e a gente está montando um processo licitatório. Ele também agora, a gente vai, já está lançando o edital na próxima semana e a gente vai licitar esse ano, tanto o radar quanto o semáforo. E o senhor que pegou esse abacaxi de consertar o trânsito de Goiânia, tem experiência com gestão de trânsito, o senhor já tinha lidado com problemas dessa natureza? Sim, sim, eu sou engenheiro civil, sou especialista em infraestrutura, a gente sempre fez obras de mobilidade, eu vim da secretaria de infraestrutura de Goiânia, fiquei na secretaria de infraestrutura durante sete anos, acompanhando os projetos de mobilidade, a gente fez muitas obras de mobilidade, complexos viários, e vim para a secretaria de mobilidade para continuar essas obras, para resolver problemas. A gente já fez algumas já, a segunda radial, a gente voltou a 115 sentido duplo, a gente fez uma grande intervenção no Negrão de Lima, então a gente está com alguns projetos prontos para a gente lançar esse ano ainda para resolver essas questões de trânsito. O que a secretaria pretende fazer com a Praça Cívica? Houve uma modificação grande lá que era para tirar o tráfego de lá e o que aconteceu, o resultado foi exatamente o inverso. Praticamente a gente é obrigado a passar pela Praça Cívica, se você estiver na região sul, norte ou leste de Goiânia, vai passar para esse lado de cá. virou um negócio muito ruim e antes da sua gestão parece que esse problema dava como resolvido, não tem outro jeito, é aquilo mesmo e vai ficar assim. Nossos engenheiros estão estudando lá essa questão, porque hoje aquele projeto que foi criado, ele foi criado para as pessoas pegarem o anel externo, só que com isso o pessoal acaba chegando na Praça Cívica e não respeita o anel externo, que era as ruas paralelas à Praça Cívica. A gente vai fazer uma educação para o pessoal voltar a pegar esse anel. Muito obrigado pela sua vinda aqui, boa viagem para o Natal, estou sabendo que vai lá torcer pelo Vila, que traga a classificação, viu?